Descubra como se sair bem em qualquer situação, seja uma entrevista de emprego, seja uma apresentação comercial, seja a negociação de uma nova parceria. Eu vou te mostrar exatamente como é que você estrutura a sua comunicação para sempre se dar bem. A real é o seguinte, sucesso não é para os fracos, não é para os medíocres. Meu primeiro emprego foi como operador de telemarca, onde eu ganhava R$ 473,90 por mês, trabalhando 6 horas atendendo o telefone. Nesse momento eu só tive uma estratégia, como é que eu me diferencio dos 600 operadores que estão comigo aqui. A única coisa que você pode fazer é esforço. A única coisa que você está sob o seu controle é esforço. Eu não controlava quando eu seria promovido, se eu seria reconhecido, se eu ganharia uma oportunidade. Agora sim, o que eu poderia fazer? Eu poderia estudar mais do que a média, eu poderia me empenhar mais do que a média, eu poderia estar sempre disponível no feriado quando ninguém quer trabalhar e eu poderia ficar mais tempo me treinando e me otimizando ao longo do caminho. Então o primeiro que você tem que pensar, você quer ter um resultado fora da curva? Você quer chegar onde poucas pessoas chegam? Você tem que estar disposto a fazer o que poucas pessoas fazem. Entenda, a excelência ela é uma decisão. Você tem que decidir, treinar mais, estudar mais, se empenhar mais do que a média. Kobe Bryant sempre era o primeiro a chegar e o último a sair da quadra. Ele jogava e treinava muito mais do que a média. Por quê? Porque ele queria ser o melhor. Todo mundo queria ser o Michael Jordan. Kobe Bryant conseguiu. Como? Treinando mais do que a média. Quanto tempo você está treinando hoje? Não vem me falar que você quer estar lá no topo se você não está pagando preço para chegar lá. Primeiro passo, vou me conectar com qualquer pessoa. Vou executar qualquer estratégia. Eu vou gastar muito tempo estudando. Você está indo para uma entrevista de emprego? Quem é essa empresa? Quanto tempo ela está no mercado? Qual o produto? Ela está contratando ou está demitindo? O que as pessoas falam sobre ela no reclame aqui, nas redes sociais? Que matéria saiu sobre a empresa, sobre o CEO? Você tem que ser um fanático. Você tem que estudar mais do que a média. Pesquisar mais do que a média. Ler, resumir, usar o chat EPT. Jogar o nome da empresa e perguntar qual o problema que esses caras estão passando. Você nunca tem que ir como alguém que vai para uma entrevista e descobrir quem é essa empresa. Você tem que escolher onde você quer trabalhar. E mais do que isso, você tem que mostrar para o entrevistador que essa é a maior oportunidade que a empresa tem. A mesma coisa para uma venda e para uma parceria. Eu nunca vou descobrir quem é o meu cliente na sala de reunião ou na visita a esse cliente. Eu sempre vou saber o máximo sobre ele. Quanto tempo ele está na função, quem ele é, está contratando, está reduzindo, o que está acontecendo. Eu não controlo se eu consigo me conectar com ele ou não. Eu controlo o quanto eu me preparo para conseguir me conectar com ele. E aí a gente entra na análise estratégica do mercado. O que é esse mercado? O que está acontecendo? Quais são as variáveis? Qual é a sua mudança? Vou para o mercado automobilístico. Cara, o mercado automobilístico só fala sobre duas empresas. BID e Tesla. O que essas empresas estão fazendo? O que está acontecendo? É o carro elétrico? É o uso de patente? É a verticalização da operação? Estuda. Se torna um especialista. Se você gastar duas horas, duas horas, no relógio, estudando qualquer indústria, você vai saber mais do que 80% das pessoas que vivem dentro dessa indústria. Lembra, quanto mais você pesquisar, quanto mais você estudar, melhor você fica. Agora, o teu passo é domina o mercado. Comecei a reunião. A conexão é a chave da história. A gente toma uma decisão em milésimos de segundos se a gente gosta de uma pessoa ou não. E algumas estratégias te ajudam muito a se conectar melhor. Primeiro, um belo sorriso. Sorriso passa uma mensagem muito boa. A gente quer estar perto das pessoas felizes. A gente não quer estar perto das pessoas de cara fechada ou se ajuda. Sorria, sorria, sorria. Segundo, anote o nome da pessoa que você vai fazer uma reunião. Use o nome toda vez que você for se referir a ela. O teu nome é a palavra mais agradável para o teu ouvido. Quanto mais eu repito o teu nome, mais você se conecta comigo. Faça rapó. Rapó não é fazer piadinha. Rapó é modular o comportamento da pessoa. Se a pessoa falou sobre algo engraçado, tenta ser engraçado. Se a pessoa fala de uma maneira mais descontraída, fala de uma maneira mais descontraída. Se a pessoa é mais formal e linear, seja mais formal e linear. Mas lembra, se você não se conectar com a pessoa, vai ser muito difícil você conseguir influenciar ela. E a tua venda já foi perdida e a contratação também. Quanto tempo você está se preparando para o resultado que você está buscando? Você está ensaiando? Ensaiar é você treinar o teu cérebro a não ficar nervoso durante a situação. Tudo que você faz pela primeira vez, você tende a fazer mal. Tudo aquilo que você se prepara, ensaia e se desenvolve, você executa muito melhor. Então, antes de uma entrevista de emprego, antes de fazer uma grande venda, antes de buscar uma parceria, se conte mentalmente como vai ser a cena, como você vai se comportar, onde você senta. Porque se você visualiza isso, para o teu cérebro é como se você já tivesse feito. Quanto mais você ensaia, melhor você vai estar em campo. Quanto mais você treina, melhor você vai jogar. Agora é o seguinte, se esforce para ser inesquecível. A maioria das pessoas faz a mesma coisa. O entrevistador fala com 10 candidatos por dia. O que você vai fazer para garantir que ele vai lembrar de você? Pode ser uma brincadeira, pode ser uma piada, pode ser um posicionamento, pode ser um grande insight. Mas lembra, eu preciso sair da multidão. Eu não posso ser mais um. Eu sempre trabalho para me conectar. Eu sempre mostro que eu estudei a pessoa. Eu sempre demonstro interesse. Eu sempre construo rapó. Eu sempre faço espelhamento. Se esforce para ser inesquecível, porque o mundo está cheio de nota 6. Agora eu quero te desafiar. Eu quero que você coloque em prática tudo o que eu falei nas próximas 24 horas. Você tem um amigo que está reclamando que não passa nenhum processo seletivo? Manda esse vídeo para ele, para ele aprender a parar de reclamar. Se você recebeu esse vídeo de um amigo seu, é sinal de que você está reclamando mais do que deveria. Foca no que está no teu controle. Reclamação é pedir para acontecer novamente. Agora é o seguinte. Te desafio. Aplica isso em 24 horas e manda a mensagem lá no Instagram. Quero saber se está funcionando ou não.